Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Filipe Luna, muito bom dia pra você que está vendo esse vídeo. Hoje nós temos Curitiba Esporte, jogo importantíssimo pras ambições do Leão de voltar pra primeira divisão. Jogo de seis pontos, porque sim, é um adversário direto do esporte que briga pelo acesso da primeira divisão 2025, né cara? Então o jogo hoje é basicamente uma final antecipada. Olha, todos os confrontos que o esporte, dele jogar contra esses adversários que estão brigando, tem grana, tem um aporte, não vou colocar necessário, mas eu vou colocar que tem um aporte suficiente pra conseguir o acesso pra primeira divisão, é uma final antecipada. E hoje o esporte tem algumas novidades que podem pintar no time do Leão titular e também eu vou estar falando da classificação, porque hoje existe uma possibilidade muito grande do esporte meio que disparar na liderança, né? Os outros jogos são complicados pros seus adversários. Eu vou explicar tudo pra você nesse vídeo. Antes de mais nada, se você não é inscrito, te inscreve, ativa o sininho, deixa o teu like, dá essa moral pra gente aí, tá? Tamo começando o mês de maio, queremos chegar na meta de 72 mil inscritos. Queria muito chegar nesse fim de semana, se você puder me ajudar, eu vou ficar muito grato, cara. Tem muita gente que tá vendo esse vídeo e pensa que é inscrito, mas não é. Então se você não é inscrito, te escreve. Eu sei que é chato ficar pedindo isso, mas se você se inscreveu, eu nem peço mais. Então, escreve aí, dá essa moral, clica no botão, tá bom? E outra coisa, quer fazer tua fezinha? Bet VIP, meu querido, na moral, papo reto, papo reto. Não tem melhor hoje, tá? A Bet VIP, ela dá até 600 reais de bônus no teu primeiro depósito. 600 pilas de bônus pra você fazer a tua fezinha. Eu mesmo gosto de fazer minha fezinha todo fim de semana. Dia de semana, eu jogo menos, mas fim de semana, eu gosto de fazer minha fezinha, 20, 30 reais ali. Utilizo ali os meus bônus que eu já acumulei no meu primeiro depósito pra fazer a fezinha. Eu sou bom, viu? Eu sou bom. Então o link tá na descrição e você ainda pode concorrer ao iPhone 15, irmão. Quer ganhar, concorrer ao iPhone 15? Clica no link da descrição agora, faz o seu cadastro. 30 segundinhos e você já fez o seu cadastro, tá bom? Lembrando, só pra maiores de 18 anos, eu utilizo uma grana que você já ia usar pra se divertir, tá? Joga com responsabilidade e sem perder muito tempo, vamos pro pré-jogo de Curitiba Esporta. A gente vai utilizar o site aqui do GE, do Globo Esporta, que também é o melhor site. Tem tudo mais detalhado, tudo mais organizado. Vamos lá. O jogo hoje, só pra acelerar pra vocês, tá? O jogo hoje acontece às 21h30, 9h30 da noite. Meu Deus do céu, pior horário do mundo. Cara, Série B, tem que sair de Série B o esporte, velho. Meu Deus do céu, cobre o jogo sexta-feira, 9h30 da noite. Realmente é bizarro, né, irmão? É realmente ridículo. Mas o jogo vai acontecer já às 21h30 da noite e vai ter transmissão do Premier. Essa é a informação que eu tenho até o momento. Eu não tenho informação se vai sair no Golt, se vai sair na TV Brasil. Certeza é que ele vai ser transmitido no Premier, tá? No Couto Pereira, em Curitiba, as equipes medem forças às 21h30 em busca de uma boa colocação no início da competição nacional. E fala aqui, ó, o Curitiba está invicto após estrear com empate em 1x1 diante da Ponte Preta, fora de casa, e vencer por 1x0 brusco na rodada passada. Quando esteve em campo pela primeira vez como mandante na Série B, a meta é voltar a vencer diante da torcida ultrapassada ao adversário na tabela e se classificar e, de classificação, aparecer no G4. Ou seja, entrar já no G4. Só que aí, cara, o Sport também está 100%, né, cara? E está com duas vitórias. O Curitiba não está 100%, né? Ele está invicto. O Sport, por sua vez, defende 100% do aproveitamento da competição com esses diantes do Amazonas e Vila Nova e segue a busca pela liderança do Nacional. O Leão, porém, vem de uma derrota na última terça dentro do Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Que é uma coisa que a gente nem conta, né, velho? Porque, como eu falei várias vezes, a gente tinha essa meio que... Essa certeza que o Sport ia perder, sabe? Era um jogo muito difícil. E tanto que está se mostrando que o Sport pegou o adversário mais difícil. Tanto que os outros times estão tropeçando aí na Copa do Brasil, mas o Atlético Mineiro passou por cima do Sport, né? Então, realmente, o Sport pegou o adversário mais complicado no melhor momento do futebol brasileiro. Em relação ao time que venceu o Brusque, Guto Ferreira deve promover mudanças. A volta do Matheus Frizo deve acontecer na vaga de Iago, justamente a mudança feita pelo técnico diante do Brusque. Com isso, o camisa 10 forma o quarteto ofensivo ao lado de Lucas Ronier, Figueiredo e Leandro Damião. Aquele mesmo, Leandro Damião, viu? Então é bom ficar ligado. Quem também deve retornar é Vini Paulista, recuperado de dores musculares. Aí tem aqui o provável time do Curitiba, pra gente entender um pouquinho. Tem várias figuras conhecidas. O Pedro Morisco, bom goleiro, na zaga Maurício, Antônio e Bruno Melo, na direita Nathanael e na esquerda o Gemerson, né? É bem conhecido. Morelli e Vini Paulista. E o ataque são todos jogadores conhecidos, tá? O Figueiredo, esse jogou muito no Vasco da Gama, inclusive, acho que a foto que botaram aqui ele ainda tá com a camisa do Vasco da Gama, né? Mas tem o Figueiredo, o Matheus Frizo, o Lucas Ronier e o Leandro Damião na centro avança. Não é um time bobo, tá? É um time que joga lá... Se vocês entenderem, é um time que joga lá a Guto Ferreira. Quando tem oportunidade de fazer gol, vai fazer, mas quando estiver levando pressão, vai fechar a casa. E aí é que entra essa figura aqui. Aí é que entra o Mariano Sosso, porque ele já deu provas de que ele não vai mudar o seu estilo de jogo, tá? Não vai mudar o seu estilo de jogo. Jogou com o Atlético Mineiro, dentro da casa do Atlético Mineiro, buscando jogar, buscando ir pra cima, buscando fazer gol, né? Mesmo tendo uma limitação muito grande comparada ao adversário, o que não vai acontecer hoje, o que é uma disparidade gigante do Curitiba e do Atlético Mineiro. Então, a tendência é que isso aconteça. Eu vou explicar depois da gente falar aqui, ó. Com o retorno do meia Alan Ruiz, recuperado de dores musculares, o esporte tem força praticamente completa para a partida. Além do adversário de peso pelo caminho, o principal desafio rubro-negro será o calendário curto de recuperação, né? Porque o esporte jogou tensa, né, cara? E hoje já, sexta-feira, três dias, depois já vai atuar. Após a derrota para o Atlético Mineiro, a equipe ficou em Belo Horizonte e seguiu direto para Curitiba. Provável time do esporte hoje, escalação do esporte possivelmente. Eu acho que vai ter uma mudança aqui, tá? Mas vamos lá. Kaique França, Rafael Thierry, Luciano Castan, Pedro Lima e Felipinho. Os volantes, Felipe, Fabrício Domingues e no meio campo, Tite Ortiz. O ataque, Lucas Lima na direita, Romário na esquerda e Gustavo Coutinho. A coerência, a coerência diria para colocar o Tite Ortiz como titular, como o GE colocou aqui. Mas, meus amigos, a verdade é que o Mariano Sosso, ele tem as suas... tem as suas ideias de jogo, né? Ele tem a sua forma de trabalhar. Então, eu acredito que o Tite Ortiz hoje vai para o banco e entra o Alan Ruiz. O Tite Ortiz que não fez uma boa partida contra o Atlético Mineiro, né? Sentiu o ritmo do jogo, não conseguiu se achar na partida, né? E acabou não contribuindo tanto, nem na marcação, nem ofensivamente. Então, foi um dos jogadores que esteve mais abaixo naquela partida. Mas é bom jogador. Mas eu acho que ele vai para o banco de reservas hoje, tá? Acho que ele já vai colocar direto o Alan Ruiz nesse primeiro tempo. Se não colocar no primeiro tempo, no segundo tempo, é certeza que o Alan Ruiz, ele vai entrar. Lembrando também que o Barleta, né? Que jogou contra o Atlético Mineiro, também vai estar no banco de reservas, tá? O que é que eu acho que vai rolar hoje, tá? Eu acho que o esporte vai... Tem um tema... O tema do vídeo do Luiz Heitor vir logo de manhã hoje, acho muito bom, que é o medroso contra o corajoso. Porque realmente, na prática, é bem isso, sabe? O Guto Ferreira é um time que gosta de jogar por uma bola, né? Quem assistiu o hóquei, quem assistiu o hóquei no gelo, sabe o que eu estou falando. Tem vários times que gostam de jogar por uma bola. Joga pelo zero, né? Joga pelo zero, que conquista o um, acabou. É basicamente o Guto Ferreira. Ele gosta de placares magros. O esporte, não, ele gosta de propor o jogo. E aí eu acho que é onde vai estar a diferença, tá? Se o esporte conseguir manter o seu ritmo de jogo, mesmo em momentos de adversidade, que pode acontecer, afinal de contas, o Curitiba é um time de bons jogadores. Tem o Figueiredo, tem o Leandro Damião, é um time de bom friso. É um bom jogador, é um bom time, tá? Mas o seu técnico, ele tem essa mania. Quando ele leva pressão, ele meio que fecha a casinha. Se ele fizer um a zero, ele já vai jogar retrancado. Então não esperem que ele vá pra cima, buscar mais gols. Não é característica do Guto. É característica do Mariano Sosso. Tá ganhando, tá perdendo, ele vai botar o time pra cima. E pra mim, esse é o grande trufo. E eu quero colocar pra vocês aqui, a classificação. Porque olha a importância desse jogo de hoje, tá? Olha o que pode acontecer nessa competição. O esporte vencendo hoje, pode ir pra nove pontos. E já pode colocar, meu querido, cinco pontos à frente. Óbvio, que ainda vai jogar, né? Mas já coloca cinco pontos à frente do América Mineiro. Cinco pontos à frente do Goiás. Cinco pontos do próprio Curitiba. Não dando a chance nessa rodada de ele diminuir essa distância. Então o esporte, ele consegue, né? Dar uma disparada no campeonato. Dar uma disparada forte no campeonato, né? Se conseguir vencer hoje o Curitiba fora de casa. É um jogo bem difícil. É um jogo bem difícil. mas eu acredito que o esporte vai vencer hoje, tá? E eu acho que eu vou colocar o meu placar ali. Esporte 2x1 hoje em cima do Curitiba. Esse é o meu placar. Eu quero saber o teu placar. Comenta aqui o que você acha. Quem vence hoje. Fala pra mim as características. O que você acha que vai acontecer. E é claro, qualquer atualização eu volto e trago tudo na íntegra, tá bom? Um abraço. Fiquem com Deus. Até já. Tchau, tchau.